Olá, bem-vindo a mais uma quarta-feira de história da nossa Hora do Conto. Eu estou aqui diretamente da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, aqui na Avenida Luiz Montrinato, número 194, no centro de Itapevi. A história de hoje, como é o mês de maio, é uma história muito especial, pois afinal é o Dia das Mães, e todo dia é Dia das Mães, hein? Não tem essa história de ser só o segundo domingo de maio, não. Todo dia é um dia especial, mas como toda data, tem a sua data ali, separadinha, só para ela. A história de hoje é se as coisas fossem mãe. Se a lua fosse mãe, ela seria a mãe das estrelas. A sua casa seria o céu, a casa das estrelas delas. Se a sereia fosse mãe, ela seria a mãe dos peixinhos. O mar, o seu jardim, e os barcos, os seus caminhos. E se a casa fosse mãe? Ah, ela seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua. Se trocariam receitas, ela emprestaria a casa para a lua fazer pudins. Ai, que delícia! Se a terra fosse mãe, ela seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, agrada, acha graça e cuida da gente. Se a fada, se a fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. A nossa mãe fada seria. Se a bruxa fosse mãe, seria uma mãe muito gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. E se a chaleira? A chaleira. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédios para os problemas e doenças da vida. Se a mesa. Se uma mesa fosse mãe, seria a mãe... Suas filhas, as cadeiras, sentariam bem comportadas, pois teriam boas maneiras. Toda mãe é diferente. Às vezes ela é meio brava, ela ri, acha graça, depois esquece, lembra e chora. Pode ser a mãe vovó, mãe titia. Tem até mãe postiça. Mas toda mãe é mãe. A mãe da gente é aquela que cuida, que abraça a gente. Gertrudes, Malvina, Alice. Ah, mas é como eu disse, né? Toda dona mãe ralha e briga. Mas depois, e acerta, arruma a mesa. Tem até aquele que é pai, sabe? Um pai tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. Feliz dia das mães para todas as mães de Itapevi e, quiçá, do mundo inteiro. Quem somos nós para dizer o que é mãe e o que não é, não é? Um beijo da Secretaria de Cultura. Eu sou Tadlisa de Mertides e essa foi a história de hoje. Te vejo na próxima quarta, hein? Até mais! Tadlisa de Mertides e 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 Mertides. Tchau.